Música Senhoras e senhores, vamos agora ao anúncio oficial da poluta principal da noite E eu começo no corner azul 1 metro em 76, 27 anos, pesou 98 em 200 2 vitórias, 1 derrota e 1 empate Na equipe de Silveira, na cidade de Xantana de Parnaíba Ele é a bicho em 21 E agora o seu adversário, no corner vermelho 1 metro e 88, 33 anos, pesou 93 quilos de 900 4 vitórias, 1 derrota, da equipe Loves Clube, na cidade de São Paulo Ele é Vagnão Luiz Para mais esta grande luta do Batalha MMA Championship Edição de número 6 A luta que vale o cinturão entre Fabrício Pitbull e Vagnão Luiz Categoria 93 quilos Você que, falei com o Edson Rodrigues há pouco Uma semana de expectativa sobre essa grande luta, Edson Rodrigues Boa noite amigos ligados aí Na transmissão do Batalha MMA Realmente uma luta de grande expectativa Porque além de ser dois atletas nocauteadores E que não economizam Uma categoria muito perigosa Ainda vai definir o campeão da categoria aqui no Batalha Então toda atenção aí pra esse combate Com certeza amantes do MMA Batalha MMA Championship Cidade de Osasco Ginásio José Liberati Muita apreensão pra essa grande luta São dois pesados aí Olha lá o Pitbull vai tentando Encurtar a diferença A distância com o Vagnão A envargadura do Vagnão é vantajosa São dois atletas Que batem pesado Chegam junto A galera aqui da TV Nocaute Acompanhando o Batalha MMA Championship Edição de número 6 Grande expectativa Aqui na cidade de Osasco E os atletas agora vão se estudando O Vagnão parece bem concentrado no centro do queijo Pitbull bem tranquilo Chute alto agora Do Fabrício Pitbull O Vagnão mostra que não sentiu o golpe Contra golpe agora O Fabrício ali dá uma gingada de corpo E vai tentando aí Mexer com o psicológico do Vagnão Edson Rodrigues O Fabrício mais no centro do queijo O Fabrício como tem a envergadura menor Ele aposta muito nesses golpes Por cima da guarda Nessa mão com mais arco E o Vagnão ficando longe dessas mãos Agora tentando a queda aí A todo custo o Fabrício Pitbull E tentando defender O duelo de estilo interessante Mas olha que queda conseguiu o Fabrício É isso aí Edson Rodrigues Uma boa queda O Fabrício vai pegando nas pernas do Vagnão Vagnão vai tentando aí afastar Vai usar o joelho As mãos não estavam encostadas Edson Rodrigues ou sim? É, não estava encostado Estava apenas nos três Mas na verdade A ajoelhada nem pegou no rosto É mais uma precaução do árbitro mesmo Para que não ocorra nenhum tipo de acidente Ali entre os atletas Batalha minha minha championship Muita expectativa Vagnão agora um chute A meia altura Acerta ali O fronte do Fabrício Pitbull Voltam a se estudar no centro do queijo Mais um A perna esquerda agora Do Vagnão vai trabalhando Mais uma vez Os atletas se estudando Muita precaução frontal Que passa no vazio Fabrício Pitbull agora Ele vai calculando o que fazer Como entrar na guarda do Vagnão Edson Rodrigues É, tem que estudar bem Soltou agora a mão Conectou duas vezes a mão Olha a trocação aí Trocação aberta agora O Fabrício Conectou dois bons golpes O Vagnão revidou com a direita Chute de esquerda No frontal agora Vai defendendo O Vagnão tenta O Fabrício revida A luta volta para o centro do queijo O queijo mais head-hot do Brasil Batalha MMA Championship Edição de número 6 Amantes do MMA Ligadinhos na TV Nocaut Eu Anderson Almeida Falo aqui do José Liberati Com esta grande luta Valendo o cinturão Do Batalha MMA O Vagnão agora vai Golpeando Mas bem reservados Os atletas nesse momento Edson Rodrigues É, ambos os atletas Se respeitando muito Porque sabe que não dá Para vacilar muito Se expor demais Tem que ser uma luta Realmente mais estratégica O Vagnão que tem Esses momentos de explosão E acaba tendo alguns momentos De vantagem na luta Mas de um modo geral É uma luta de muito estudo Os dois atletas se preservando Em primeiro lugar Porque ninguém quer sair daqui Dormindo, né Anderson É verdade, Edson Rodrigues A luta vale cinturão Olha agora Vai tentando golpear Parece que sentiu aqui Terminou O Vagnão vence a luta É um golpe Meio estranho Mas o Vagnão vence a luta Edson Rodrigues Uma vitória relâmpago aí É um pouquinho mais rápido Do que a gente esperava Pelo menos por como andava a luta Mas aparentemente O Fabrício se lesionou ali E não pôde continuar com a luta O Vagnão não percebeu, né Tanto que ele golpeou ali Pra tentar finalizar no ground and pound Mas o árbitro Magno Wilson Experiente Tinha percebido já que tava Alguma coisa de errado E finalizou o combate E aí é uma lesão Uma fatalidade Acontece, infelizmente, né Anderson Mas o Vagnão não tem nada a ver com isso Acaba de vencer E se tornar o novo campeão Da categoria 93kg Uma categoria dificílima E o Vagnão agora vai ter Um caminho árduo pela frente Que defender o cinturão Já não é fácil Numa categoria dessa Onde a mão vale uma Uma pedrada É mais difícil ainda, né Anderson? Com certeza, amigos do MMA Batalha Championship Falou Edson Rodrigues Um comentário pontual O Vagnão que não tem nada a ver com isso Vence a luta Vence a luta E daqui a pouquinho O Christian Martins Vai dar aí A decisão final Da vitória Do Vagnão Luiz Grande vitória E o cinturão na mão E agora Uma caminhada pela frente Senhoras e senhores Vamos agora Ao avanço O oficial da luta E o vencedor Por interrupção médica No primeiro round E dono do cinturão Do batalha MMA Vagnão Luiz Que recebe agora O cinturão Das mãos do vereador O caldo Parabéns lá 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri